E convidava então agora a nossa colega Ana Amorim para iniciar a sua apresentação. Ana, quando quiser pode iniciar. Muito obrigada. Peço desculpa, aconteceu o que eu não queria. Bom dia a todos, muito obrigada pela introdução. Eu sou a Ana Amorim e o trabalho que vou hoje apresentar insere-se num projeto de investigação que tem por objetivo estudar a relevância das estruturas de resistência de dinoflagelados na dinâmica das preocupações panetónicas. Neste trabalho irei apresentar os primeiros resultados obtidos no estudo de dois transetos costa-largo na costa noroeste de Portugal continental. Os dinoflagelados são um dos principais grupos do fitoplancton marinho. Caracterizam-se por terem uma fase vegetativa panetónica flagelada, mas em muitos deles cerca de 20% das espécies reconhece-se a existência de uma forma de vida num ciclo de vida que se caracteriza por ser não flagelada e que se acumula e deposita nos fundos marinhos. A distribuição, a diversidade e a abundância destas estruturas de resistência ou quistos refletem a ecologia das diferentes espécies, sendo reconhecidas como indicadores das condições ambientais em que ocorrem. Os dinoflagelados caracterizam-se ainda por apresentarem diferentes estratégias tróficas, das quais as mais frequentemente referidas são a autotrofia e a heterotrofia. Estas duas estratégias tróficas, obviamente, que implicam grandes diferenças na ecologia dos dois grupos. Algumas espécies de dinoflagelados podem ser nocivas para outras formas de vida marinhas e também para o homem, através da cadeia trófica. Estes episódios nocivos são frequentes na costa portuguesa. Algumas das espécies responsáveis por estes eventos produzem questos de resistência. É, por exemplo, o caso de uma das espécies mais tóxicas que ocorre na nossa costa, responsável pela produção de toxinas paralisantes, o Gynodinium catenatum. O objetivo do presente trabalho foi investigar a relevância de diferentes fatores ambientais na distribuição de quistos dinoflagelados na plataforma noroeste da Península Ibérica. Para atingir este objetivo, estudaram-se as comunidades de quistos em cimentos colhidos ao longo de dois transetos de costa larga, um transeto mais a sul, situado frente ao Cabo Mondego, e um transeto mais a norte, situado frente à Ria de Aveiro. Com o objetivo de identificar quais os fatores ambientais que melhor explicam a variabilidade encontrada, utilizou-se uma análise de redundância, na qual se incluíram 26 taxa e as seis variáveis ambientais que apresentaram maior peso na ordenação das amostras, nomeadamente a profundidade, granulometria, temperatura da superfície de água do mar, temperatura de fundo, salinidade da superfície e a concentração de clorofila A como indicador da produtividade do sistema. Passemos então aos resultados. Neste diagrama podemos ver no painel inferior a distribuição da granulometria em porcentagem dos diferentes tipos no histograma e em relação à dimensão média das partículas na linha azul turquesa. No painel de cima temos a concentração total dos quistos nas amostras de sedimento. O painel está organizado, do lado esquerdo temos os resultados obtidos para o transeto norte, do lado direito os resultados obtidos para o transeto sul. As amostras estão, nos dois casos, orientadas num gradiente, num segundo gradiente costa-largo. Os resultados indicam que os sedimentos amostrados são geralmente, desculpem, são geralmente muito grosseiros, sendo que o transeto norte apresenta sedimentos mais grosseiros. A areia é o fator, a fração mais dominante. Em relação à abundância da concentração de quistos nos diferentes amostras, verificamos que ela é muito diferente nos dois transetos. No transeto sul temos aproximadamente uma ordem de grandeza superior da concentração de quistos relativamente ao transeto norte. Verifica-se ainda que as concentrações mais elevadas dos quistos estão associadas a sedimentos mais finos. Podemos ver isso no transeto sul associado às estações 64 e 63 e no transeto norte associado à estação mais ao largo. No transeto norte há claramente um gradiente de costa-largo, caracterizado pelo aumento da concentração para o largo na abundância dos quistos. Isto não é tão evidente no transeto sul, onde os valores mais elevados se encontram a meio do transeto associados com os sedimentos mais finos. Relativamente à importância dos dois principais grupos funcionais, autotróficos versus heterotróficos, verificam-se também diferenças entre o transeto norte e o transeto sul, sendo o transeto norte dominado por espécies autotróficas, aqui assinalada-se a cor laranja, e o transeto sul dominado por espécies autotróficas. Pode também observar-se um gradiente de costa-largo, que neste caso é visível nos dois transetos e que apresenta o mesmo sinal, isto é, temos um aumento da importância relativa das espécies autotróficas para o largo. Relativamente às espécies nocivas ou potencialmente nocivas, aqui assinaladas a vermelho, verifica-se que, com exceção da espécie Gimnodinium catenatum, todas as outras espécies apresentam uma importância superior no transeto norte, onde, por exemplo, em relação ao protesteraceum reticulatum chega a atingir cerca de 40% da comunidade. Com exceção da espécie Gimnodinium piliedra no transeto sul, também aqui se verifica um gradiente de costa-largo, marcado pelo aumento para o largo da abundância relativa destas espécies. Noutros grupos de espécies autotróficas não nocivas, neste caso dos géneros spiniferidos, esse gradiente não é observado. Relativamente aos principais grupos heterotróficos, como referido anteriormente, eles são mais importantes no transeto norte e para os grupos mais representativos o gradiente costa-largo não é tão acentuado, sendo a exceção no transeto sul, relativamente ao primeiro grupo de espécies aqui representado, onde esse gradiente costa-largo é manifestado numa redução da concentração para o largo na abundância relativa dessas espécies. Quanto à questão de quais os fatores ambientais que poderão estar a determinar as diferenças observadas nas comunidades de quistos, os resultados da análise de redundância ordenaram significativamente as amostras de acordo com a composição e a influência das variáveis ambientais. A variância explicada pelos dois eixos principais é de 79%, sendo que o eixo 1 explica 74% da variância. Das variáveis quantitativas analisadas, a temperatura e a clorofila A são as variáveis mais significativas. Também se compreende que se identifica que o eixo 1 reflete um gradiente que representa o gradiente latitudinal norte-sul, separando do lado direito as amostras do transeto norte e do lado esquerdo as amostras do transeto sul. De um modo geral, as amostras do transeto sul podem ser caracterizadas por temperaturas mais elevadas, menores temperaturas de fundo, baixa produtividade e temperaturas e maiores profundidades. Estas condições sugerem a influência de águas estratificadas, águas quentes e estratificadas. Por seu lado, as estações do transeto norte são caracterizadas por uma maior influência da elevada produtividade, indicada pelos valores elevados de clorofila A, por temperaturas de fundo mais elevadas e por uma granulometria mais grosseira. Estes parâmetros sugerem condições de maior mistura das massas d'água, sugerindo uma maior influência de um dos processos mais importantes na dinâmica do Oceano Costeiro Português, o chamado afloramento costeiro ou, como bem na terminologia anglo-saxónica, o upwelling. Relativamente aos resultados da ordenação das espécies em relação com as variáveis ambientais, voltamos a ter claramente a associação das espécies heterotróficas, aqui representadas a laranja com o transeto norte e associadas a águas mais produtivas, o que nos pode sugerir uma relação do predador com a abundância do seu alimento. É curioso que a espécie autotrófica nociva, Gimnodinium catenatum, também surja no lado direito do eixo 1, surgindo uma maior afinidade para as amortes do norte. Neste caso, a espécie tem, é bem conhecida a ecologia desta espécie na sua fase plantónica, na sua fase plantónica, sendo que aparece associada a períodos de relaxamento da upwelling. Isto sugere que, possivelmente, a ocorrência do Gimnodinium catenatum esteja associada a um sinal da upwelling para a costa portuguesa. As amostras do transeto sul são dominadas pelas espécies autotróficas, assinaladas a verde, sobretudo pela espécie potencialmente tóxica, Protosseraceum reticulatum. A espécie potencialmente tóxica, Liglodinium poliedra, também está associada ao transeto sul, mas associada a águas mais frias do que a Protosseraceum reticulatum e menos profunda. Para concluir, resumindo as principais conclusões, os principais fatores ambientais que moldam as comunidades de quichos de novas lados na plataforma noroeste de Portugal continental são a temperatura da superfície da água do mar e a concentração de clorofilar. Foi possível identificar dois principais gradientes ambientais aos quais é possível associar os dados da comunidade de quichos. Nomeadamente, um gradiente de costa largo, caracterizado por um aumento de concentração total de quichos para o largo, bem como um aumento das espécies autotróficas para o largo. O gradiente latitudinal, definido pelas diferenças observadas entre o transeto norte e sul, sendo o transeto sul caracterizado pela ocorrência de águas mais quentes, estratificadas e menos produtivas, a que corresponde a uma comunidade dominada por espécies autotróficas, em particular a espécie Protosseraceum reticulatum. Por sua vez, o transeto norte é caracterizado pela ocorrência de águas mais frias e produtivas, o que corresponde a uma comunidade de erofragelados com dominância de espécies heterotróficas, e que corresponde a um sinal de produtividade já descrito na bibliografia para outras zonas da Apueling no povo. Por fim, a espécie tóxica Gignodinium catenatum parece fazer parte do sinal da Apueling na costa noroeste da Península Ibérica, possivelmente associada a condições de relaxamento da Apueling, o que coincide com o que se sabe sobre a ecologia da fase planetónica. Resta-me agradecer, referir as agências financiadoras e, em particular, agradecer ao projeto AQUIMAR, que nos permitiu a colheita das amostras, ao pessoal técnico que esteve a bordo do navio e toda a tripulação do navio em todo o apoio que foi dado para a colheita das amostras. Muito obrigada, cara colega, por esta interessante e muito importante apresentação, também muito completa. e, então, eu peço agora ao colega Filipe da Costa para iniciar a sua apresentação. Ok, vou só aqui partilhar a tela. Penso que já conseguem ver, certo? Ainda está a ligar, mas está a ligar. Já está, já está. Ok. Bom dia a todos, meu nome é Filipe Costa, faço parte do Marine Research Lab, na Universidade de Coimbra, o grupo onde realizei este trabalho, que foi focado na minha tese de mestrado, e vou-vos apresentar uma parte desse trabalho, que focou na biocumação de mercúrio em diferentes espécies de peixe ao longo da costa portuguesa. Para situar, Portugal e a população portuguesa é um dos maiores consumidores de peixe a nível mundial, e o maior da União Europeia, consumindo cerca de 56,8 kg per capita por ano. Kilogramas de peixe, claro. Em segundo lugar, a Espanha, com 45,6 e em terceiro lugar, Malta, com 37. São valores bastante elevados, tendo em conta a média da União Europeia a andar nos 24,3 kg per capita por ano. Em termos de capturas, Portugal ocupa a 7ª posição a nível da União Europeia e a 47ª posição a nível mundial. Em termos de benefícios do consumo de peixe, uma dieta rica em peixe é uma fonte essencial de proteínas, vitaminas, ácidos gordos insaturados e lípidos, que são bastante importantes na prevenção de doenças cardíacas, mentais, depressões, AVCs e também uma fonte essencial de um ácido, que é o ácido cosexoenóico, que ajuda ao desenvolvimento cerebral do feto em caso de gravidez. No entanto, o consumo de peixe não são só benefícios, também têm alguns riscos, como é o caso do mercúrio, que se biocumula nas cadeias tróficas, atingindo os humanos através do consumo do peixe, afetando principalmente o sistema nervoso e o cérebro. O mercúrio é considerado um metal não essencial e como metal bastante raro na crosta terrestre, podendo ser libertado por fontes naturais, como é o caso da decomposição de minerais, atividades vulcânicas, fogos florestais ou até mesmo pela erosão das rojas, ou por fontes antropogénicas, como é o caso da mineração e da queima de combustíveis fósseis. Uma vez presente nos ecossistemas, e não sendo biodegradável, o mercúrio irá acumular-se nos organismos por um processo de bioacumulação e ao longo das cadeias tróficas, atingindo os humanos através ao consumidor final, neste caso o homem, por transferência trófica, resultado da biomagnificação ao longo da cadeia trófica. Passando então para os objetivos deste trabalho, os principais objetivos eram calcular as concentrações de mercúrio presentes em 5 espécies de peixe diferentes ao longo da costa portuguesa, avaliar a bioacumulação de mercúrio ou como é que ela varia ao longo do ciclo de vida de cada uma das espécies, verificar se o padrão de bioacumulação varia entre espécies e comparar o risco de consumo das 5 espécies, considerando o seu tamanho e a sua idade. As espécies de estudo foram inscritas de acordo com a sua importância a nível comercial e económico, são elas a cavalo, a sarda, a anchova, o carapau e a sardinha. Estas espécies representam em média mais da metade do total de peixe capturado em Portugal, correspondendo a um terço, sensivelmente, da economia associada à pesca nacional. No que toca à legislação, existe um máximo de concentração de contaminação por mercúrio que um peixe pode conter para que este seja considerado apto para consumo. Esse máximo está regulamentado e é de 1mg por kg de peixe fresco de peixe para predadores de touro, como é o caso do atum, do peixe espada, do espadarte, entre outras espécies. E um máximo de 0.5mg por kg de peixe fresco de peixe para as espécies comuns, digamos, que é o caso das nossas espécies de estudo, como a cavalo, a sarda, o carapau, etc. Olhando um pouco mais atentamente para os resultados obtidos nesta parte deste trabalho, podemos dividir as nossas espécies em dois grupos distintos, tendo em conta os seus hábitos alimentares. Temos três espécies peixe-ívoros, como é o caso da cavala, da sarda e do carapau, e duas espécies plantívoros, que é o caso da anchova e da sardinha. Olhando mais atentamente ainda para os valores obtidos, podemos observar que todos os valores obtidos para as concentrações de mercúrio encontram-se bastante abaixo dos limites de 0.5, ou seja, todos os valores estão bastante abaixo, ou seja, o máximo que nós temos, talvez seja no carapau, com um máximo de 0.20, 0.20 e poucos. São valores bastante abaixo daqueles que está regulamentado, e que é o limite de 0.5. No entanto, é de salientar que o padrão de bioacumulação existe, Peixes maiores, mais velhos, digamos assim, apresentam um padrão de, uma concentração de mercúrio mais elevada do que as espécies mais pequenas, mais jovens, e isto nas espécies peixe-ívoros, dada a sua alimentação, que como se alimentam em diferentes níveis tróficos, ao longo da vida vão aumentando o nível trófico, e portanto também o nível de contaminação que é ingerido. No caso da anchova, sendo uma espécie plantívora, este aumento não se verifica, ou seja, espécies maiores ou mais pequenas apresentam em média mais ou menos os mesmos níveis de contaminação. Na sardinha, que era esperado que ocorresse o mesmo padrão de acumulação que na anchova, esse padrão não se verifica, até apresenta um padrão muito semelhante ao das espécies peixe-ívoros, este era um resultado que não era esperado, e que necessita de mais estudo focado principalmente nestas duas espécies para entender esta diferença destes padrões. Existem algumas hipóteses, poderá dever-se à esperança de vida de uma destas espécies, a anchova tem uma esperança de vida entre os 3 e os 5 anos de vida, e a sardinha pode atingir até os 15 anos. E portanto pode acontecer que, como a sardinha vive mais tempo, acumula mais e verificar-se este padrão. Outra possível explicação será também o facto da alimentação da sardinha, a sardinha ser plantívera, assim que uma anchova, mas ser uma muito mais generalista, ou seja, a alimentação baseia-se num ec muito maior de plâncton em relação à anchova. E essa é uma outra possível explicação para estes resultados. Em termos de saúde pública, os valores estão legislados na forma de ingestão semanal tolerável, que nos indica a quantidade por unidade de peso corporal de um contaminante que podem ser ingeridas sem que haja risco para a saúde pública. Esse limite é de 4 microgramas por kg de peso corporal por semana e é calculado multiplicando a média da concentração de mercúrio presente no país pelo consumo médio semanal, que aqui utilizámos 1 kg aproximadamente, que é o da população portuguesa, dividido pelo peso corporal, que também utilizámos a média da população portuguesa, que é 70 kg. Podemos observar que, tendo em conta todas as concentrações de mercúrio, a média nas nossas espécies, os valores são mais uma vez muito baixos e bastante abaixo do limite 0,5, o que leva a que o risco de consumo destas espécies também seja muito baixo em relação ao limite de 4 microgramas por kg de peso corporal por semana. Para concluir, é de salientar mais uma vez que os níveis de concentração que estão de máximos de mercúrio estão regulamentados em nível europeu. Todas as nossas espécies de estudo apresentaram valores bastante abaixo desse limite. Em termos de PTWI regulamentado, também se encontra um limite de 4 e as nossas espécies se encontram 6 a 7 vezes abaixo desse limite. No entanto, temos que ter em conta que peixes maiores apresentam maior risco de consumo do que peixes mais pequenos, à exceção de anchovo, que apresenta um risco associado igual ao longo da vida, que não podemos chamar risco, porque lá está, os valores são bastante abaixo daquilo que é considerado o limite, mas é de salientar a importância da escolha do consumidor para uma dieta variada ao longo da vida para reduzir possíveis riscos de contaminação associados ao consumo de peixe, sendo essencial na nossa saúde. Temos que ter isso em conta e ter em atenção a fazer uma dieta variada e não consumir apenas uma espécie de peixe durante uma semana ou durante a vida tentar variar ao longo da nossa dieta o maior número de espécies possíveis. Muito obrigada, estarei disposto a falar sobre o meu trabalho na íntegra, porque isto foi apenas um pequeno resumo de todo o trabalho feito durante o meu mestrado. Muito obrigada. Muito obrigada, Filipe. Este tema é da maior importância, porque infelizmente ainda temos o problema do Mercúrio, apesar de todas, enfim, as convenções, etc., que tem, que felizmente tem havido. Convido então agora a colega Joana Cardoso de Castro a partilhar a tela e a iniciar a sua apresentação. Conseguem ouvir-me? Boa tarde. Bom dia. Olá, bom dia. Muito bem. Fais mal, pode começar o que quiser. Estamos aqui com um problema técnico. Então, boa tarde a todos, ou bom dia a todos. O meu nome é Joana Castro e vou, portanto, falar-vos um bocadinho sobre a abundância do golfinho comum aqui na nossa, na costa portuguesa, nomeadamente na região do Algarve. Este foi um trabalho que foi desenvolvido no âmbito do meu doutoramento, que ainda está em curso e que agora partilho aqui com todos vocês. Peço desculpa à minha câmera, não está a funcionar, mas vou dar o meu melhor para que consigam acompanhar tudo. Então, a abundância e a distribuição de cetáceos, como de outros animais marinhos, é, como todos nós sabemos, influenciada por vários fatores oceânicos e ambientais, tais como a temperatura da superfície da água, SST, e vamos utilizar este termo daqui para a frente, a salinidade, profundidade, termoclima, a camada de oxigênio, disponibilidade de presas, entre outras. A disponibilidade de presas, no entanto, é um fator bastante importante quando falamos de cetáceos. Cetáceos incluem baleias e golfinhos, não é? E porquê? Porque estes animais são predadores de topo. Como são predadores de topo, a sua ocorrência está muito ligada com a distribuição das suas presas. E, como tal, por sua vez, a distribuição das suas presas pode ser muito afetada pelos sistemas de upwelling e pela temperatura da superfície da água. Nesta imagem que vocês veem aqui, tem um golfinho comum, que será a espécie que vamos falar mais à frente, a alimentar-se daquilo que seria um grupo de sardinhas. Falando em particular da área de estudo, portanto, o trabalho que foi desenvolvido no Algarve, o Portugal, não é? Pertence à Península Ibérica e a Península Ibérica realmente constitui um excelente cenário para a realização de estudos de nicho ecológico de pequenos cetáceos. Isto porquê? Porque, no fundo, encontra-se numa área de transição entre dois ambientes distintos. Portanto, temos o mar Mediterrâneo e temos depois o Oceano Atlântico, que faz aqui uma compreensão de águas muito diferentes, o que torna toda esta zona um ambiente bastante complexo. Então, a costa sul de Portugal, onde o estudo foi feito, portanto, cobrimos toda a zona da costa Algarvia, desde Sagres até, mais ou menos, até aqui assim, um bocadinho mais que Faro. Não fomos até Vila Real, mas esperemos no futuro conseguir alcançar também esse lado. Pronto, então, a costa sul portuguesa é caracterizada por um forte sistema de upwelling devido ao vento, principalmente durante o período de março a outubro. No entanto, apresenta um centro de upwelling quase constante na zona do Cabo de São Vicente, portanto, aqui na zona mais de Sagres, onde está o Cabo de São Vicente. Estas zonas de upwelling e todo este sistema que aqui ocorre faz e permite que haja uma retenção de presas em águas costeiras. E aqui eu dou o exemplo da sardinha, porque a sardinha é uma das presas preferenciais dos golfinhos, dos pequenos estácios e dos golfinhos que temos aqui na nossa costa, em particular, aquele que vamos falar daqui para a frente, que é o golfinho comum e que realmente a sardinha constitui uma das principais, a principal presa, pelo menos aqui em Portugal. Portanto, o golfinho comum é a espécie mais avistada de cetáceos em todo o Portugal continental. Aliás, o seu nome de golfinho comum vem também do facto de ser uma das espécies que ocorre por todo o mundo e é bastante comum, tal como não é rinca. No entanto, há uma grande lacuna não só em Portugal, mas no geral, em relação à ocorrência, distribuição e abundância destes animais de uma forma mais geral. Há zonas do mundo em que nós sabemos mais detalhadamente como é que essas populações estão e outras zonas, portanto, de uma situação geral que não sabemos. Portugal temos muito pouca informação em relação à ocorrência, distribuição e abundância destas espécies. Portanto, o nosso trabalho, o que eu queria perceber era precisamente relacionar a abundância do golfinho comum nas águas do sul de Portugal, portanto, nas águas do Algarve, com as variáveis oceanográficas, em particular a clorofila e a SST, portanto, a temperatura da superfície da água. Para isso, nós utilizámos aquilo que chamamos de plataformas de oportunidade, ou seja, são plataformas que não são dedicadas à investigação científica, mas sim que são plataformas que estão no mar e que podem ser utilizadas para recolher alguns dados científicos e a plataforma de oportunidade aqui usada são, então, as embarcações turísticas de observação de cetáceos, que existem bastantes aqui na costa da Algarve. Portanto, utilizámos 11 embarcações de várias empresas, 7 empresas e 11 embarcações e os dados foram recolhidos desde abril de 2010 até novembro de 2014, portanto, por toda a costa sul de Portugal, desde o Cabo de São Vicente até um bocadinho mais que o Olhão. Os trancetes são trancetes aleatórios, portanto, as empresas quando saem não têm uma rota definida e vão simplesmente à procura dos animais sem qualquer tipo de trajeto ou rota definida. Aqui, já mostrando um bocadinho os resultados, estes são os avistamentos, portanto, vocês podem ver todos estes pontinhos, são os avistamentos que tivemos de golfinhos comuns durante estes, desde 2010 a 2014 e como podem ver os animais centram-se mais aqui na zona da batimetria entre os 50 e os 100, 100 metros de profundidade. Portanto, o total de esforço da mostragem foi de, foram muitas horas da mostragem, portanto, 4.548 horas de amostragem, portanto, no mar em observação, com um total de avistamentos de 1.929 grupos de golfinhos comuns. E nesta tabela vocês conseguem ver, portanto, um bocadinho as diferenças ao longo dos anos e os meses em que não foi possível recolher, como podem ver aqui, por exemplo, em novembro, a informação é quase toda ela nula. Pronto, mas de qualquer das formas, temos aqui quatro anos bem representados. Colaborar. Pronto, recolhemos, desculpem, desculpem lá, fazemos também aqui a questão da recolha da informação sobre os grupos, portanto, a composição dos grupos. Concluímos que o tamanho médio destes grupos variava entre 31 a 51 ou 52 animais. Isto deveria muito, quando se trabalha com golfinhos e especialmente com golfinho comum, a variação é mesmo muito grande. É muito raro encontrarmos grupos de um indivíduo, normalmente há mais do que um, mas é possível haver só um indivíduo e chegamos a ter grupos de mil indivíduos, portanto, realmente a variação aqui é muito grande. De qualquer das formas, os grupos avistados, para que tenham uma ideia, apenas 27% é que continham apenas adultos nos seus grupos. Depois, os restantes, 72.48, continham adultos e animais imaturos. Animais imaturos são todos aqueles que não são adultos, portanto, que têm um tamanho inferior mais ou menos a 1,80m, que incluem os juvenis, incluem as crias e incluem os recém-nascidos. Depois, é importante também salientar que em grupos com recém-nascidos e crias temos 42.5, portanto, também é um número muito elevado. E já vamos ver a importância disso aqui um pouquinho mais por frente. Portanto, o que nós fizemos então foi calcular a taxa de abundância do golfinho comum, a taxa mensal do golfinho comum por esforço de amostragem em horas e relacionar esta taxa de abundância com a clorofila e a SSD. E fizemos esta análise de acordo com a classe de idade. Portanto, analisámos para os adultos, juvenis, criados e recém-nascidos. Para cada classe foram feitos os GAMs para estimar então a relação entre a taxa de abundância e as variáveis ambientais. Aqui são os resultados que obtivemos, portanto, os adultos podem ver aqui em cima, este é o SSD e aqui a clorofila, os adultos apresentam uma correlação negativa com a clorofila e o SSD não tem efeito. Se virmos os juvenis temos aqui um contrário, há uma correlação positiva entre o AR e o SSD. Mais uma vez neste caso aqui a clorofila não tem efeito. As crias e os newborns têm uma tendência muito similar aos juvenis, no entanto nada foi estatisticamente significativo, no entanto a clorofila não tem qualquer efeito. não tem efeito. Eu peço desculpa, vou ter que lhe pedir para finalizar muito rapidamente. Estamos mesmo no fim. Pronto, plataformas de oportunidade que foi o que utilizámos permitem realmente uma recolha de dados científicos embora com muitas limitações, no AR dos golfinhos comuns aumentam quando as condições são favoráveis para o aumento das presas e os resultados sugerem que os golfinhos comuns tendem a ocorrer em áreas de grande produtividade demonstrando a ligação entre a abundância e as variáveis oceanográficas tal como era de prever. No entanto os valores mais altos de clorofila estão relacionados com a menor taxa de abundância de golfinhos comuns adultos o que nos leva a pensar que tem a ver com a presença das potenciais presas ainda não estar relativamente reduzida quando os valores de clorofila já estão mais altos. No entanto há uma relação positiva do AR dos juvenis com SST que é consistente com outros trabalhos feitos também uma vez que os animais imaturos tendem a estar associados em águas mais quentes. Particularmente importante e para terminar é o facto de a maioria dos grupos avistados terem de facto adultos serem compostos por adultos e indivíduos imaturos portanto 72% e estudos feitos noutros locais indicam exatamente que com resultados muito semelhantes que nos levam a sugerir que a costa algarvia poderá ser uma potencial área de reprodução para o golfinho comum. Também queremos concluir dizendo que a abundância dos golfinhos comuns está relacionada não só com fatores extrínsecos mas também com fatores intrínsecos tal como a presença de juvenis crias e recém-nascidos. Por último agradeço às empresas que me permitiram a recolha de dados e obviamente às instituições que me apoiaram e financiaram. E aqui deixo-vos o artigo caso tenham interesse em ver o último trabalho publicado. Obrigada. Muito obrigada Joana por terminar certamente as questões. Muito obrigada. Obrigada. Convido agora a colega Laura Garcia para parquear a tela e iniciar a apresentação. Alguém quer ouvir o celular do município? Sim, queres ouvir? É 10 minutos. Pode iniciar quando quiser. Acho que não está a dar. Vocês conseguem ver? Estamos a ver. Só tem que pôr. Já está ótimo. Pode começar quando quiser. Obrigada. Muito bom dia a todos. O meu nome é Laura, sou bióloga marinha e agora mesmo estou a trabalhar na Universidade dos Açores com o projeto do Monicet. E isto é o que venho explicar hoje aqui. explicarei a estrutura e as aplicações desta longa série de dados temporais de cetáceos aqui nos Açores. Portanto, para fazer a apresentação mais fácil de seguir, dividir em quatro apartados diferentes, começarei dando um contexto geral e histórico da relação entre baleias e açorianos e como este evoluiu até gerar uma ligação muito forte entre o que é a ciência e o turismo, falarei da estrutura do projeto, das suas aplicações e, por último, o projeto MIMO, que é a segunda fase do Monicet, a sua evolução e é o nosso futuro imediato no que eu estou a trabalhar agora mesmo. Portanto, desde sempre, já no século XVI, os açorianos estavam ligados às baleias. Já existem dados que falavam de que aproveitavam as carcaças das baleias que davam à costa para aproveitar o óleo, mas foi só no século XIX quando os baleiros americanos chegaram cá aos Açores que a avaliação começou definitivamente aqui na região. Os açorianos juntaram-se a estes norte-americanos, aprenderam a metodologia de avaliação e perceberam que o cachalote, que era a baleia que caçavam fundamentalmente cá nos Açores, aparecia bastante perto da costa. Portanto, desenvolveram uma metodologia mais tradicional de caça da baleia. Utilizavam botes pequeninos, apenas sete membros na tripulação, arpões manuais e, sobretudo, procuravam os animais desde terra. Tinham vigias, como podem ver aqui na imagem, vigias, trabalhando com binóculos muito poderosos, localizados em pontos estratégicos da ilha para procurar as baleias. Afortunadamente, a caça da baleia foi proibida em 1986 com a entrada em vigor da Moratória Internacional da International Wailing Commission e, de facto, os últimos cachalotes caçados nos Açores foram nas laxias do Pico no 87. A continuação é incrível como em muito pouco tempo, apenas nos poucos anos, esta avaliação mudou e transformou-se no que hoje conhecemos como observação de baleias e golfinhos no Whale Watching e, de facto, a primeira empresa de observação de baleias e golfinhos nos Açores apareceu no ano 89 no Pico. É engraçado saber que a metodologia que anteriormente era usada pelos baleiros, sobretudo aquela dos vigias desde terra, passou a ser usada pelas empresas comerciais, pelas empresas de observação de baleias e golfinhos e ainda, hoje em dia, todas as empresas cá nos Açores continuam a usar a mesma metodologia dos baleiros. Também é bom saber que não é só cachalotes, como fazíamos durante a caça, senão que há um grande número de espécies que passam cá nas nossas águas e todas elas são algo das empresas de observação. Como esta atividade foi crescendo progressivamente e exponencialmente, sobretudo nos últimos anos, aqui nos Açores foi legislada já no ano 99 e essa legislação foi atualizada no ano 2003. Desde então, existe uma regulamentação bastante estrita que incluem regulamentos como, por exemplo, a aproximação, a forma de aproximação, a velocidade, a distância dos animais, o número de embarcações à volta dos animais, distintas normas que fazem com que a atividade de observação de baleias e golfinhos cá nos Açores seja feita de uma forma responsável. Mas, quando começou, no início dos anos 90, o well-watching era, digamos, uma atividade de lazer e foi só no início dos anos 2000 num convenio que houve na Bienal das Baleias que se celebrou nas Laxos do Pico que começaram a pensar que a baleia já nos atraía agora de modos diferentes, quer dizer, já não era só interesse econômico para poder dar sustento, senão também tinha uma potencialidade inductora de cultura, de ciência, fazia com que se recuperasse esse patrimônio histórico e dava importância à natureza também. Portanto, surgiu a necessidade de juntar essa informação que era recopilada durante as viagens de well-watching. Inicialmente, foi feita através do governo, mas era um sistema bastante complexo e complicado e a gente não alinhava, portanto, não batia certo, mas a partir de 2009, com o nascimento do Bonicet, essa metodologia de recolha e compilação de dados foi mais estandarizada, simplificada, de forma a que as empresas sí que alinhavam esta proposta e, portanto, aí foi o nascimento do Bonicet. Desde então, até o dia de hoje, foram já duas empresas nas quatro ilhas nas que o well-watching tem atividade hoje em dia que se uniram ao projeto. Podem ver que na ilha de São Miguel há duas empresas, a Picos da Aventura e a Terra Azul, que são parceiras do projeto desde o início e até o dia de hoje. As outras, no entanto, foram só durante períodos relativamente curtos e, como podem ver, no ano 2020 ainda há muitos quadradinhos mais clarinhos porque este ano foi muito complicado devido ao Covid que bateu forte sobretudo na área do turismo e continuamos a espera ainda de que agora no fim do ano muitas das empresas enviem a sua informação. A dizer também que a metodologia que utilizamos, obviamente, como falava Joana Castro na apresentação anterior, é com dados oportunistas, quer dizer, as empresas vão para o mar com clientes, com turismo, mas aproveitam e registram os dados dos avistamentos, depois introduzem numa plataforma online e a equipa do Bonicet valida essa informação. Para vocês terem uma ideia, entre outras coisas, registra-se início e fim da viagem. Para ter uma ideia do esforço realizado no mar, registra-se início e fim de avistamento para cada um dos avistamentos e com variáveis, como pode ser a data e hora, localização, coordenada GPS, o estado do mar e a visibilidade, que às vezes também condicionam bastante o avistamento, espécie, número de indivíduos, se há adultos, juvenis ou crias, o comportamento em base a um código previamente estabelecido, associação com outras espécies, número de embarcações e até qualquer outra informação que possa ser de interesse para o registro. Esta informação depois é validada sempre pela equipa do Money Set. Além dos registros, também é possível enviar fotografias e estas são enviadas tanto por turistas como por empresas. Quer dizer, é uma plataforma de ciência cidadã e isto está disponível online, se vocês entrarem no site, vão ver uma opção que é Send Pictures e podem enviar desde aí qualquer uma das fotografias que depois será utilizada para a foto identificação. Enquanto às aplicações do projeto, já desde o início do suporte e apoio a todas as atividades das empresas parceiras. Entre outras coisas, no nosso site vocês podem ver mapas com a distribuição das espécies avistadas, podem perceber quais foram as espécies mais avistadas ao longo do tempo e todos os parceiros têm acesso a base de dados completa em qualquer momento. A única licença que temos, digamos que é Creative Commons, simplesmente a gente pode usar a informação lá disponível, mas agradecendo a fonte dos dados. ademais, temos também catálogos de foto identificação das distintas espécies que já foram elaborados ao longo do tempo e estão todos eles disponíveis a qualquer pessoa online, sendo assim os primeiros catálogos de foto identificação livres aqui nos Açores. Por outro lado, há que destacar o valor que tem este projeto, o Monizet, porque consegue recolher dados num período longo de tempo. É um projeto que continua vivo, continua a crescer e, além disso, como as empresas trabalham normalmente sempre nas mesmas áreas, temos uma cobertura espacial boa e regular, o que permite observar mudanças ao longo do tempo nessas áreas. A dia de hoje, o Monizet conta com 9.421 saídas, mais de 70.000 registros que vem sendo uns 24.000 avistamentos aproximadamente, mais de 5.700 fotografias e aproximadamente 2.600 indivíduos de distintas espécies identificados. Entre outras coisas, a informação contida na base de dados já foi usada para teses, pósters e artigos de investigação, dá apoio também nas cadeiras aqui da Universidade dos Açores impartidas pelo professor José Acevedo, sobretudo mamíferos marinhos, portanto há um grande valor acadêmico também nesta base de dados e sobretudo dá uma base, um conhecimento base sobre os cetáceos nos Açores que pode servir de ajuda à decisão tomada por governos, administração e outras instituições para criar planos apropriados de gestão e conservação. Mas sobretudo, já por último, mas não menos importante, tem contribuído o Monizet a valorizar e diferenciar o produto de observação de cetáceos nos Açores. Este é um dos produtos estrela para o turismo cá na região, de facto, traz muito dinheiro todos os anos e sem dúvida esta ligação tão importante que existe entre esta recolha de dados oportunistas feita pelo turismo e a ciência é sem dúvida um tándem importante para continuar à frente. Já para acabar, gostava de falar do futuro imediato do Monizet que está a acontecer agora mesmo, começou apenas em setembro deste ano e vai durar aproximadamente dois anos, que é o projeto MIMO que pretende manter, expandir e explorar a plataforma do Monizet. E isto no que estou a trabalhar eu agora mesmo. Entre outras coisas, pretende-se divulgar mais a informação recolhida já pelo Monizet, ampliar o consórcio, chegando a novas empresas, dando formação a parceiros, entre outras coisas, com workshops e, de facto, temos planeado fazer na primavera de 2022 um workshop de Long Term Ecological Data Series, quer dizer, de séries longas, temporais, sobretudo, focadas no meio marinho. Portanto, faço desde aqui um chamamento para qualquer um que esteja a ouvir, se vocês têm interesse, se vocês conhecem algum projeto similar, estão todos vocês convidados para participar neste workshop na primavera de 2022. Ainda há tempo para chegar lá. Depois, na parte de expansão, temos agora uma equipa de informática que vai começar a desenvolver e atualizar tanto a base de dados como a página web. Vai-se desenvolver uma aplicação móvel para que as empresas consigam registrar os avistamentos no mar de forma muito mais simples. Também se vai melhorar a plataforma de trabalho de fotoidentificação e ainda se pretende incorporar dados de observação desde a terra dos vigias para ter uma ligação de esforço mais específica aqui nos dados recolhidos nos Açores. E já por último, pretendemos também explorar os dados que já temos porque agora já é uma série temporal bastante comprida e ver diferenças nos distintos anos da ocorrência de cetáxicos aqui em relação a distintas variáveis ambientais e antropogênicas também. Portanto, esta é a apresentação, espero que tenham gostado. Um grande obrigado, muito obrigado a todas as empresas que colaboram com o ANICET, a todos vocês por estar presentes e as instituições que dão apoio e financiamento para manter o projeto em março. Muito obrigada. Muito obrigada, muito interessante e parabéns por todo o trabalho. Vamos então agora dar início à apresentação seguinte e eu convidava o colega Marcos Garcia para iniciar a sua apresentação quando quiser. Obrigada. Obrigada. Podes iniciar quando quiseres, Marcos. Marcos, nós estamos a ouvir. Tens o microfone desligado. Sim, já, já. Agora já está. Está? Bom dia. Agora vou falar sobre a distribuição da espécie de algas vermelhas esparragopsis armata nas costas atlânticas da península ibérica. Esparragopsis armata é unha alga vermelha nativa do Pacífico Sul da zona de Australia e Nova Zelanda e que foi introducida en Europa fa en moitos anos. É unha alga cun ciclo de vida complexo. Ten tres fases diferentes. Podemos ver aquí o gametófito que é aploide e despois de vida libre nas costas atlánticas acostuma estar presente nos meses de verão primavera as veces chega hasta outono e após a fecundación vai dar lugar a un carpo esporófito. Este carpo esporófito vive ligado aos gametófitos femeninos como se pode ver nesta imaxin. Son estas pequenas esferas aproximadamente dun milímetro e é a única fase de vida que non é libre. Sempre está asociado aos gametófitos femeninos. Este carpo esporófito já é diploide e despois dá lugar as carpo esporas que dá lugar ao tetrasporófito que é esta fase que está aquí abaixo que como se tamén é de vida libre como se pode ver tem unha morfología muito diferente aos gametófitos e está presente durante todo o ano. Esta fase é muito máis resistente ás baixas temperaturas aos cambios da salinidade e pode estar moito ligada á dispersión da especie. As diferencias morfológicas deste carpo esporófito son tan grandes respecto ao gametófito que durante moitos anos foi considerada unha especie diferente. Foi descrita como a Pachilvergia Rufolanosa que finalmente por meiosis dá lugar á tetrasporas que xeran os gametófitos. Esta alga foi introducida por primeira vez en Europa no Mediterráneo a final do siglo XIX. O primeiro registro no Atlántico foi feito en França en Biarritz en 1925 e poucos anos despois en 1933 foi encontrada por primeira vez nas costas atlánticas da Península Ibérica. En particular foi encontrada na Ría de Pontevedra en Galiza por Miranda en este traballo que publicou Tres Anatos Poix en 1936 e desde ese momento foi considerada como unha especie ben distribuída ao longo de todas as costas da Península Ibérica tanto a Atlántica como a costa Mediterránea. Embora en 1970 Ardere publicou un traballo extensivo sobre a biodiversidade de macroalgas nas costas de Portugal continental realizou seus amostraxos entre 1957 e 1963 e o que ele encontrou contradice un bocado este paradigma de que esta especie está perfeitamente distribuída ao longo de todas as costas da Península Ibérica já que no seu traballo só encontrou as paragopsis armatas desde San Martínio do Porto hasta Valgarve nesta región encontrou as paragopsis armatas de diferentes costas rochosas mas no norte entre Moledo e San Martínio do Porto non encontrou ningún registro nin dos seus amostraxes nin histórico nin enervarios desta especie. Para intentar conhecer un bocado melhor a distribución desta especie nas costas atlánticas da Península Ibérica no ano 2013 realizamos un amostraxe extensiva da costa atlántica tanto da Galicia como de Portugal na que incluímos 163 costas rochosas desde a fronteira entre Galicia e Estúdio e Ribadeu hasta o Cabo de Sagres e en cada unha destas praias mostramos un transepto paralelo á línea de costa de 200 metros dúas ou tres persoas e clasificámos a abundancia ou a presencia de Aspargopsis armata usando unha escala semi-cuantitativa que vai desde o ausente raro cando había só dois ou tres individuos nestos 200 metros ocasionada cando había máis de 10 individuos pero non estaba presente ao longo de todo este transepto de 200 metros frecuente cando estaba presente máis ou menos en todo o transepto de 200 metros pero a súa cobertura nunca era maior dun 25% abundante cuando era além de frecuente a súa cobertura estaba entre o 25% e o 50% e finalmente dominante cuando a súa cobertura sobrepasaba o 50% vamos ver os resultados que obtivemos aquí podemos ver a región norte de Galiza onde podemos ver que a súa distribución é muito irregular en moitos puntos donde está ausente e os puntos donde está presente faz en baixa de cidade normalmente rara ou ocasionada si ben está presente ao longo de toda a costa norte de Galiza con unha distribución muito irregular pero presente en toda a costa aquí ahora podemos ver a costa oeste de Galiza e podemos ver que na zona máis norte no que se considera normalmente a costa da morte é donde é máis rara esta especie que só encontramos a súa presencia nunha costa e tamén rara e según avanzamos ás eo sur podemos encontrar cando chegamos á zona das rías baixas que a súa distribución tamén é muito irregular en moitas costas onde non estaba presente mas nas costas en que está presente empeza a ser frecuente ou abundante o que máis nos interesa é cando chegamos a Portugal ao norte de Portugal e encontramos que esta especie invasora a Tarragopsis armata está ausente prácticamente en todas as costas rochosas do norte de Portugal se pasamos ao centro do país podemos ver que sigue estando ausente hasta San Martínio do Porto se ve aquí está ausente en Buarcos e esta zona é predominantemente de costas areosas por lo tanto é normal que non apareça en esta zona eso sí unha vez que chegamos a San Martínio do Porto hacia o sur esta especie está presente prácticamente en todas as costas e a súa abundancia empeza a ser maior frecuente abundante incluso temos alguna dominante igual na parte sur no Alentexo e na parte máis oeste do Algarve donde Cançó está ausente en unha praia rochas así pois despois desta amostraxe podemos decir que a distribución das paradoxes armadas na costa portuguesa é moito similar áquela que encontrou Ardré en 1970 no caso da distribución en Galicia é moito difícil comparar porque non há un estudio abrangente só há datos isolados e resulta moito máis interesante facer esta comparación coa estudio de Ardré Embora no periodo entre o estudio de André e o 2013 encontramos máis de 10 artigos sobre a biodiversidade de Algarve diferentes aspectos da biodiversidade de Algarve no norte de Portugal e prácticamente ningún deles encontra as paradoxes armadas con tres excepcións Araúco etal en 2003 encontra unhos poucos individuos no límite norte do GAP de distribución en Moleno de forma similar en 2009 encontra algúns individuos de Páquelvergia no límite sur do GAP en Buarcos e un trabalho que fizemos durante os anos 2012 e foi publicado en 2014 encontramos algúns individuos en Mirapraia de Antla en Forte do Camp tamén moito perto do límite do norte do GAP de distribución máis para ter unha idea da abundancia de asparragopsis armadas en este estudio de 2014 amostramos 240 quadrados de 30 por 20 centímetros e asparragopsis armadas só estaba en 5 quadrados e sempre con un porcentaje de cobertura menor o 2% así pois podemos decir que no norte de Portugal durante este periodo de tempo asparragopsis armadas só aparece ocasionalmente posiblemente son individuos que chegan do sur de Galicia ou do centro de Portugal pero non desenvolve populações estadas todo iso mudou nestes últimos anos aquí coloquei o ano 2020 pero ya no 2019 empezamos a encontrar unha maior abundancia dasparragopsis armadas nas costas norte de Portugal e este verão avanzamos con unha mostrage e encontramos que os 20 primeiros kilómetros entre Moledo e Viana da costa de Portugal tínha sido invadida por esta especie asparragopsis armadas que estaba presente prácticamente en todas as praias estudadas visitamos as praias en diferentes datas para verificar que non era un dato isolado e en todas elas encontrábamos individuos dasparragopsis armadas polo tanto o seguinte paso foi comparar estas populações que se estableceron novamente no norte de Portugal aquí en Amarelo con populações históricas que já estaban presentes no 2013 no sur de Galicia e para iso escolhemos cinco costas no norte de Portugal e cinco costas en Galicia nas que estudiamos tres sitios e en cada sitio calculamos a biomasa e o porcentaje de cobertura en 4 cuadrados de 50 por 50 e os resultados son os seguintes a biomasa non encontrou diferencias significativas pese a estes valores tan elevados a preto nas costas de Galicia podemos ver que tamén nas costas de Galicia encontrase o valor mínimo simplemente coloquei o gráfico así para que se possa ver que mentre nas costas de Portugal os valores de biomasa son mais ou menos homogénios con excepción de Vila Praia de Áncora en Galicia mostran unha grande variabilidade o resultado foi similar para o porcentaje de cobertura neste caso si existen diferencias significativas moito poucas pero son diferencias significativas máis unha vez podemos ver que nas populações históricas da Galicia hai unha grande variabilidade mentre os valores no norte de Portugal son muito similares así pois os seguintes objetivos do nosso trabalho será descubrir por que despois de décadas ausentes no norte de Portugal nos anos 2019 e 2020 esta especie conseguiu colonizar estas costas realizar estudios a largo prazo porque para ver a evolución destas populações se estas populações são viables ou van a desaparecer e se estas populações fossem viables estudaremos e tentaremos estudar o impacto nas espécies nos assentos de especies muito obrigado por associações Muito obrigada Marcos este trabalho mostra bem que é importante termos dados ao longo do tempo para comparar e sem dúvida que há muito trabalho para fazer Bem então muito obrigada chega agora a minha vez eu vou partilhar a tela espero que corra tudo bem estão a ver estão a ver conseguem ver está perfeito sim estão a ouvir também sim ótimo então o objetivo deste trabalho vai ser falar um bocadinho de alguns dos trabalhos que nós estamos a realizar sobre os microplásticos e hoje vou falar em particular sobre a contaminação de populações de peixes ou melhor de amostras dessas populações provenientes do estuário do Rio Minho todos nós sabemos que hoje em dia o paradigma dos plásticos e sobretudo dos microplásticos é enorme e apesar de todos os desenvolvimentos e progressos não temos ainda soluções que nos permitam visualizar uma redução a nível global a curto prazo de grande monta e esses plásticos quer na forma já de microplástico mas sobretudo na forma de fragmentos maiores vão ter o ambiente durante a sua produção e uso eles uma grande parte deles têm uma persistência muitíssima elevada mas todos eles em geral têm grande persistência ambiental isto faz com que sejam acumulados são também incorporados por vários tipos de organismos de diversas dimensões e outro problema enorme é que eles são passíveis de serem transportados através do ar das espécies das correntes oceânicas do rio etc a longo curso e portanto isso torna os poluentes globais e quais são os problemas disso? São imensos e alguns deles nós ainda não os conseguimos compreender de maneira totalmente completa estamos de longe disso e sobretudo não conseguimos ainda entender bem qual é o impacto efetivo e quantificável que podem ter nos ecossistemas quer marinhos quer dulce aquícolas quer em ecossistemas terrestres basicamente algumas características muito importantes pelas piores razões é que as próprias partículas de plástico podem causar danos físicos também normalmente têm diversos tipos de genes químicos alguns que são incorporados durante a produção e ao uso dos plásticos mas também enquanto eles estão no ambiente são passíveis de ser transferidos de um nível trófico para o seguinte quer eles quer esses agentes químicos que eles transportam e também podem servir como vetores de organismos e da sua entrada em novos ecossistemas isto é auxiliar na dispersão de espécies incluindo espécies exóticas invasoras e incluindo organismos patogénicos portanto também se sabe que vários dos agentes químicos associados aos plásticos podem ser biomagnificados nas cadeias tróficas e suspeita-se fortemente que o mesmo aconteça pelo menos com alguns microplásticos quer os agentes quer os plásticos quer os agentes que eles contêm em particular os microplásticos e os nanoplásticos são capazes de exercer muitos efeitos biológicos a diferentes níveis de organização e que podem incluir por exemplo neurotoxicidade afetar a reprodução e podem causar efeitos em várias gerações e portanto sabemos que têm grande atividade biológica e ecológica e então surge este objetivo no âmbito de um dos projetos que tínhamos em curso que era o projeto Plástico Global e que agora será continuado no âmbito de todos os projetos e portanto basicamente aqui o que eu vos vou mostrar é uma parte do trabalho em que vamos ver a contaminação de peixe destas populações destas espécies peixes selvagens do rio Minho e escolhemos estas espécies porque elas são importantes no ecossistema do rio Minho também são espécies utilizadas para consumo humano e isso também é importante para eu não vou discutir isso aqui mas era um dos aspectos que estava em estudo no projeto resumindo muito brevemente os métodos portanto no total capturá capturámos 128 peixes a maioria era proveniente da pesca local e destinava-se a serem vendidos para consumo humano usámos esta abordagem naturalmente por razões éticas isolámos o trato gastrointestinal total e foram recolhidas amostras de branquias fígado e músculo do músculo dorsal o material orgânico foi digerido foram isoladas partículas foi feita uma caracterização primária visual por microscopia análise de imagem todas as fotografias foram tiradas de todas as partículas foram tiradas fotografias de todas e depois em cerca de 70% das partículas foi feita a caracterização retir para termos a certeza que de facto eram plásticos e depois as restantes partículas foram comparadas visualmente com as outras que tinham sido identificadas por fetil também foram quantificadas todas as partículas por cor forma e de acordo com a sua dimensão mais longa e basicamente eu aqui vou dividê-los em dois grupos aqueles com dimensões menores do que 5 milímetros considerados em geral microplásticos e aqueles que têm dimensão maior ou igual a 5 milímetros e portanto que são meso ou macro plásticos mas que aqui chamaremos todos plásticos e indicá-los por PL portanto passamos já aos resultados ou a alguns dos resultados deste no âmbito deste estudo em particular recolhemos mais de 1200 partículas das quais 883 eram detritos de plástico e foram encontrados muitos polímeros os principais portanto aqueles que ocorreram de forma mais frequente foram o Ryan poliéster polietileno poliacrilato polipropileno acetato celulose para além da diversidade grande de polímeros os plásticos e microplásticos também apresentavam uma grande diversidade de cores portanto nós dividimos por categorias de cores que estão indicadas aí e portanto nestas categorias tivemos percentagens variadas e as que ocorreram de forma mais frequente foram então o preto o branco ou esbranquiçado o azul o azulado o transparente e um bocadinho menos depois o vermelho a maior a maior parte como podem ver no gráfico à direita a maior parte dos plásticos e microplásticos eram fibras portanto foram encontrados alguns fragmentos mas menos não encontramos por exemplo pellets que são aquelas esferas ou de outra forma que são usados como material de base na indústria ou em vários tipos de indústria mais precisamente depois na figura de baixo tem então as classes tamanho portanto e podem ver que abaixo de 5 milímetros são a maioria deles não é tem as porcentagens maiores distribuídos por várias classes tamanho e os microplásticos constituíram então 97% do total agora apresento a porcentagem de peixes em que foram encontrados plásticos ou microplásticos portanto na figura vocês estão a ver as espécies e no eixo dos y está a porcentagem dos peixes com plásticos ou microplásticos e depois temos várias barras a barra cinzenta indica os peixes em que foi encontrado pelo menos um plástico em qualquer um dos locais corporais depois a barra com aquelas tracejados indica os peixes com plásticos no trato gastrointestinal a azul temos nas branquias a vermelho escuro ou bordou peço desculpa houve aqui um problema creio que devem ter deixado de ver exatamente eu não estou a ver a apresentação vou tentar por outra vez já estão a ver sim pronto começou foi do novo não sei o que é que aconteceu aqui peço desculpa isto não está a correr muito celeremente pronto então estamos já de novo e portanto aquele vermelho escuro está então o fígado e a rosa o músculo portanto como podem ver tivemos peixes com microplásticos ou plásticos em todos os locais corporais e todas as espécies naturalmente que a maior quantidade de peixes com plásticos foram aqueles que tinham no trato gastrointestinal com percentagens que variaram entre cerca de 80% um bocadinho menos até 100% em cima aquelas letras por cima das barras as maiúsculas indicam diferentes significativas entre as espécies as maiúsculas relativamente a qualquer plásticos em qualquer local corporal e as minúsculas relativamente ao trato gastrointestinal e portanto como podem ver há diferenças significativas entre a carpa e a tainha relativamente à solha a carpa e a tainha não têm diferenças entre elas portanto temos assim uma porcentagem muito elevada de peixes contaminados com plásticos aqui nesta figura temos então no eixo dos ibsons o número de plásticos ou microplásticos o número de partículas por peixe e portanto temos na mesma os vários locais corporais e as barras representou a média com o respectivo erro padrão e mais uma vez podemos ver que encontramos plásticos ou microplásticos em todas as espécies em todos os locais corporais já se vê que a média foi muito mais elevada no trato gastroindestinal do que nos outros locais corporais mas ainda assim por exemplo tivemos concentrações muito altas comparativamente a outros estudos por exemplo no músculo e até microplásticos com grandes dimensões e até um ou outro mesoplástico portanto este resultados são muito preocupantes porque nos indicam uma contaminação muito elevada não só em número de indivíduos ou porcentagem de indivíduos da população ou das amostras populacionais estudadas todas as espécies mas também com médias muito elevadas já agora as médias e também a porcentagem dos peixes com microplásticos ou plásticos são muitíssimo mais elevadas por exemplo do que aquelas que foram que nós tínhamos encontrado e outros autores também no oceano atlântico mesmo aqui nas águas portuguesas são se considerarmos a média das três espécies também é superior a outras reportadas por exemplo no estuário do Mondego embora haja uma espécie que é comparável e situam-se de facto entre são comparáveis aos níveis de contaminação encontrados por exemplo noutros estuários em geral estuários de grandes dimensões como por exemplo estou-me a lembrar do rio de La Prata do rio Amazonas etc e portanto o estuário do Minho tem grande interesse do ponto de vista ecológico do ponto de vista da conservação da biodiversidade também do ponto de vista socioeconómico e portanto é preciso aprofundar estes estudos continuar a monitorizar a situação estudar mais espécies não só para entendermos melhor o que se está a passar no estuário do Rio Minho mas para entendermos melhor a contaminação os efeitos biológicos e ecológicos que estes poluentes podem causar neste caso em estuários mas naturalmente que os estuários não são isolados estão relacionados com rios que recebem plásticos e recebem também do mar e por sua vez também descarregam no mar e portanto nós vivemos num só planeta infelizmente é um problema muito grande a nível global muito obrigada eu queria agradecer a todos os colegas estudantes que ajudaram para além dos autores deste trabalho ao projeto também já agora dizer-vos como disse no início que temos vários na continuação deste estudo incluindo o projeto Atlântida que vai agora começar que é um projeto muito grande do Cimar e também o projeto Response que é um projeto da JPI Oceanes desta última col e agradeço a todos pela vossa atenção e paciência muito obrigada e portanto vou então deixar de partilhar e convido a colega Ana Sofia Lavrador a iniciar a sua apresentação logo que entenda conseguem ver? sim vou só pedir para pôr em modo de apresentação estou a pôr penso que já estará sim Olá a todos o meu nome é Ana Sofia Lavrador e vou apresentar o trabalho desenvolvido pela nossa equipa que consiste na detecção de espécies de invertebrados não indígenas na Marina de Viana do Castelo através do uso de DNA Metabarcoding Os ecossistemas costeiros são altamente reconhecidos pela sua importância eles fornecem diversos serviços nos setores ambientais econômicos sociais culturais e recreacionais as maiores ameaças a estes ecossistemas incluem as alterações climáticas subexploração poluição destruição de habitats e a introdução de espécies invasoras espécies invasoras são espécies não indígenas ou NIS que se estabelecem fora do seu ambiente natural espalham-se rapidamente nos ambientes receptores e competem com as espécies nativas podendo mesmo levar ao seu declínio isto pode provocar alterações graves ecológicas que ameaçam a integridade dos ecossistemas as NIS são introduzidas em regiões costeiras principalmente por embarcações mais especificamente através de organismos encostados nas superfícies dos navios e através da descarga das águas de lastro por este motivo as marinas e os portos devem ser considerados áreas prioritárias para a vigilância de NIS a maioria de estudos sobre bioinvasões identificam as espécies com base na sua morfologia no entanto este método requer peritos e é muito demorado e para além disto torna-se difícil utilizar estas técnicas em determinadas condições como por exemplo em águas com pouca visibilidade em fases de vida que não permitem este tipo de identificação como ovos ou larvas quando os espécimes são demasiado pequenos ou semelhantes entre si ou quando ocorrem em baixa densidade como tal novos métodos foram implementados e otimizados para a detecção e identificação destes organismos é o caso das técnicas moleculares que usam como base o ADN estes métodos moleculares têm muitas vantagens como o processamento simultâneo de um grande número de amostras e a identificação de muitos grupos a partir de várias amostras ambientais também permitem uma maior sensibilidade e especificidade e são métodos mais rápidos e eficazes uma das técnicas mais promissoras é o DNA metabarcoding que combina a amplificação de uma região curta e específica do genoma o DNA barcode de todos os organismos da amostra com sequenciação de altébito isto permite criar códigos de barra ou barcodes para cada organismo que permitem a sua fácil e rápida identificação inclusivamente numa amostra complexa quando comparamos os códigos de barra obtidos com os que existem em bases de dados de referência deste modo consegue-se detectar nis antes da sua presença causar impactos irreversíveis os principais estudos os principais objetivos deste estudo foram detectar invertebrados marinos na marina de Viena do Castelo através do uso de DNA metabarcoding identificar espécies não indígenas caso se encontrassem presentes e também determinar diferenças entre 3 métodos de amostragem dos organismos nós amostramos a marina de Viena do Castelo que se encontra localizada perto da Foz num local com menor corrente e mais abrigado a temperatura da água variou entre os 15.4 e 15.9 graus Celsius o pH foi de 8.10 e a salinidade 23.1 foram mostrados 4 pontos um em cada pontão A a D assinalados na figura As amostras foram recolhidas de 3 formas raspagem de organismos substratos duros da marina como pontões cordas e boias onde recolhemos organismos encostados e também os organismos associados às algas também recolhemos água que foi mostrada para a análise de IDNA e recolhemos o Oplanton com uma rede de Oplanton No laboratório extraímos de IDNA todas as amostras e amplificamos o gene que codifica para a subunidade 1 do citocromo C-oxidase mitocondrial que é a região CO1 Estas amostras foram depois enviadas para a sequenciação de alto débito e os dados foram analisados através de ferramentas bioinformáticas Para a análise de dados nós utilizamos o Embrave que permite o processamento de sequências geradas por sequenciação de alto débito Resumidamente as sequências foram processadas em 4 passos Primeiro os primas foram removidos das sequências para elas ficarem com o tamanho esperado de 313 pares de bases Segundo foram eliminadas as sequências de pouca qualidade Em terceiro as sequências com mais de 97% de similaridade foram agrupadas em unidades taxonómicas operacionais ou OTEUs E por fim foi feita a atribuição taxonómica destes OTEUs comparando-os com as bases dados da BOLD e também as nossas próprias bases de dados A BOLD usa BINs para verificar a identificação das espécies usando DNA barcodes e como tal a maioria das OTEUs atribuídas a BINs são OTEUs com identificações a nível da espécie No que diz respeito ao número de OTEUs totais uma análise de variância unifactorial demonstrou que existem diferenças significativas a nível do substrato amostrado entre os substratos duros e DNA e entre os substratos duros e zooplantone O maior número de OTEUs foi obtido nos substratos duros a castanho 198 OTEUs e o menor no zooplantone a azul 78 OTEUs No que diz respeito ao número de OTEUs ou seja as OTEUs maioritariamente identificadas ao nível da espécie uma análise de variância unifactorial indicou que existirem diferenças significativas a nível de substrato em todos os tipos de amostragem O maior número de OTEUs foi obtido nos substratos duros a castanho 103 BINs e o menor no IDNA da água a amarelo 24 BINs Relativamente aos efeitos a nível da estrutura da comunidade baseada em BINs uma análise de componentes principais mostrou uma clara separação entre as comunidades recolhidas nos diferentes tipos de amostragem Esta conclusão foi também suportada por uma análise perma nova que indicou que o substrato afetou significativamente a estrutura das comunidades de Infortobrados Marinhos Em termos de filos o maior número de filos foi obtido nas amostras de zooplânton com 11 filos seguido dos substratos duros e IDNA com 8 filos O maior número de espécies obtido pertence ao filo anelida com 67 espécies molusca com 53 e artrópoda com 44 Artrópoda foi o filo mais representado nas amostras de substratos duros enquanto que nas amostras de IDNA foi anelida e molusca nas amostras de zooplânton O maior número de identificações a nível da espécie foram obtidas para os substratos duros com 105 espécies totais e 8 nis O menor número de espécies detectado foi através da análise de IDNA e da água mas ainda assim com este método foram detectadas 7 nis apenas cerca de 12,5% das espécies totais e 20% de nis foram detectadas em todos os substratos sendo a maior parte das espécies detectadas apenas num substrato Neste estudo foram detectados 10 nis pertencentes a 4 filos 4 espécies de artrópoda 3 de molusca 2 espécies de briozoa e 1 de cordata Registamos também a primeira ocorrência de grande hidriela japónica em Portugal Resumidamente neste estudo foram detectados 10 nis através de IDNA metabarcoding com o primeiro registro para Portugal Relativamente aos tipos de amostragem o maior número de espécies totais e nis foi detectado nos substratos duros apesar de uma elevada porcentagem de nis também ter sido detectada através da análise de IDNA e da água Os dados também mostraram uma clara diferença a nível da estrutura entre as comunidades de substratos duros e DNA e zooplantam e com tudo isto podemos concluir que o DNA metabarcoding mostrou-se promissor na detecção de nis em marinas mas que vários substratos devem ser amostrados de modo a detectar o maior número de espécies possível Eu gostaria de agradecer a toda a equipe envolvida neste projeto e às entidades financiadoras e informar-vos que há um website do nis dna onde podem encontrar mais informação sobre este trabalho e sobre a nossa equipa Muito obrigada Muito obrigada que interessante e este último monumento do humor é a cereja em cima do bolo Muito obrigada Então convido agora o João Monteiro a partilhar a tela e a iniciar a apresentação Quando quiser João Muito obrigada Bom dia a todos Meu nome é João Monteiro e irei dar início à minha apresentação intitulada O Efeito a Longo Prazo da Variedade Climática na População de Carcinhos Menos no Estuário do Mondeiro A espécie que eu estudei tal como disse anteriormente foi o Carcinhos Menos Caranguejo Verde Europeu é uma espécie que consegue se adaptar a um maior programa de solididades e temperaturas fazendo então que seja considerada uma espécie orioína e oritérmica devido a esta gama de solididade e temperaturas é um dos capos mais abundantes nos estuários europeus e apresenta então um grande impacto quer em económico como em cológico ou em todo o planeta pois além disso a sua alta plasticidade fez com que fosse uma espécie capaz de invadir todos os restantes continentes estando inclusive no topo de espécies mais invasoras do mundo a nível morfógeo que esta espécie apresenta três morfótipos diferentes verde, varanja e vermelho esta diferença de morfótipos deve-se à falta de desnaturação do pigmento desta chatina quando desnaturado irá apresentar uma coloração avermelhada isto significa então que um indivíduo com uma coloração avermelhada apresenta um tempo de muda de carapaça superior a uma coloração ver a nível de dimorfismo sexual também é possível observar existências diferenças pois o macho apresenta o abdômen de uma forma triangular enquanto que a fêmea apresenta o abdômen de uma forma mais elevada o número de eventos que o máximo de extremos em Portugal tem a vida a aumentar cada na sua frequência como intensidade e segundo o IPCC a sua intensidade a sua frequência ainda irá aumentar mais os eventos que o máximo de extremos concorrem com maior frequência são as secas as cheias as ondas de calor e as ondas de frio através de bases de dados de longa duração consegue-se então compreender de melhor forma o efeito deste tipo de eventos com massos extremos nos ecossistemas posto isto os principais objetivos do meu trabalho foi descrever a dinâmica populacional de caracinhos meninos no estuário de Mondeiro entre 2013 e 2018 e então também avaliar o efeito de eventos com massos extremos de secas e cheias na população de caracinhos meninos para isto foram realizadas as amostragens mensalmente entre 2013 e 2018 durante a noite em condições meras cheias as amostragens foram realizadas em 4 zonas distintas do estuário junto à Embocadura no Braço Sul junto ao Rio Pronto e no Braço Norte em cada zona foram realizados 3 arrastos de fundo de modo a cobrir uma área mínima de 500 metros quadrados e um tempo de 3 minutos posteriormente aos arrastos foram analisados para os físicos químicos na água de fogo em laboratório todos os caranguejos foram medidos observados o seu sexo o seu morfotipo e a sua condição reprodutiva por além disso através das equações previamente definidas por BTA em 2005 foi possível calcular o biomassa para cada um dos sexos bastante colocar a largura de cada passo na equação de modo a analisar os dados a população foi definida em 76 classes também diferentes e foram analisados os parâmetros biológicos quer de número de juvenis densidade e biomassa total da população a população sexual da população também foi analisada e foi dividida em 15 em classes também com 15 milímetros de diferença entre elas foi observada quer as diferenças entre as classes também e conforme as variáveis climáticas para isto foram realizadas as novas de uma via a abundância de morfotipos também foi analisada conforme os sexos e conforme as variáveis climáticas novamente foi realizada as novas de uma via para avaliar a distribuição espacial de carcinhos meninos na história do Mondeiro foi realizada a análise de redundância tanto para os dados de densidade como biomassa os parâmetros biológicos analisados foi as classes também os morfotipos e os sexos para os ambientais a temperatura a solidade e a precipitação uma ótima forma de conseguimos compreender as diferenças ao longo de uma base de uma duração é através da análise do zoom onde a interpretação do gráfico baseia-se na observação do declive da reta pois um declive da reta positivo significa que nesse período de estudo a variável foi superior à média de estudo e caso o declive seja negativo significa que naquele período o valor foi inferior à média de estudo posteriormente foram realizadas as correlações para observar entre os parâmetros biológicos e ambientais seguidamente nos resultados neste gráfico é possível verificar a precipitação e a normal climatológica ao longo de todos os anos sendo que a precipitação em bastantes anos encontra-se abaixo da normal climatória podendo então considerar os anos 2004, 2005, 2007, 2008 11, 12, 15 e 17 como antes de cerca os anos 2003, 2006, 2009 2013, 2016 e 2018 como antes regulares e os anos 2010 e 2014 como antes chuvaços esta coercecação também foi obtida através do Instituto Português de Mário de Nato Mochê através deste gráfico é possível observar a densidade de juvenis sendo que observa-se que existe um recrutamento contínuo ao longo de todo o ano existindo picos de reprodução principalmente na altura do inverno e da primeira vez a maioria dos juvenis encontra-se presente na estação do Rio Pranto pois é um local que apresenta melhores condições de desenvolvimento destes pois apresenta uma alta temperatura um maior número de nutrientes e uma maior proteção contra predadores também é possível observar que existe um maior número de juvenis em anos de cerca pois estes anos permitem então melhores condições de recrutamento devido ao baixo caudal do rio e então que irá facilitar a entrada das oas para dentro do estuário avaliando a população geral de cada 5 anos tanto para a biomassa como para a densidade é possível observar valores bastante semelhantes aos dos juvenis pois a grande maioria da população é constituída por juvenis sendo também observável que a maioria da população encontra-se na estação do Rio Pranto e em anos de cerca há uma maior percentual de população também se observa uma baixa densidade populacional na estação da emocadura e do braço norte pois estes locais são locais com alto hidrodinamismo e então com piores condições de sobrevivência avaliando as diferentes classes de tamanho e a população sexual observa-se que numa primeira classe de tamanho existe uma alta porcentagem de machos seguidamente existe um equilíbrio do sexo-rátio de 1 para 1 e na última classe de tamanho existe novamente uma alta porcentagem de machos esta última alta porcentagem de machos deve-se a que o tamanho máximo das gêmeas seja inferior ao dos machos facilitando então que existe uma maior porcentagem de machos na última classe também avaliar existiam diferenças conforme as variáveis climáticas não foi possível observar qualquer existência de diferenças por sua vez avaliar os morfotipos foi possível como seria expectável que existisse uma grande porcentagem de indivíduos com o morfotipo verde para ambos os sexos e que tal como está sugerindo na literatura existe uma maior porcentagem de indivíduos com o morfotipo laranja e vermelho nas gêmeas do que nos machos avaliados existiam diferenças conforme as variáveis climáticas não foi possível observar qualquer diferença para avaliar a distribuição espacial de carcinhos maianos ao longo do estuário como eu disse anteriormente foi realizado a análise de reduzância os valores densidade e biomassa foram bastante disseminados sendo que é facilmente observável nos gráficos uma diferença completamente oposta nos dados de precipitação e salinidade pois em anos com uma alta precipitação a salinidade no estuário será menor e o oposto será também observável a maioria da população encontra-se presente na estação do rio e que o número de juvenis encontra-se altamente relacionado com a temperatura os morfotipos de aranjas e vermelhos e os classes de maior também encontram-se mais relacionados com a salinidade e então encontra-se numa zona mais próxima à imunicatura do estuário a análise de consumo é então uma ótima forma para avaliar a base de dados de longa duração pois assim facilmente observa-se em períodos se houve um aumento ou uma diminuição da densidade ou dos parâmetros em comparação à mente avaliando correlações não foi possível observar nenhuma correlação entre as variáveis da temperatura e prestação com as variáveis biológicas avaliando por sua vez a salinidade foi possível observar uma correlação bastante positiva com as variáveis biológicas e isto deve-se então que com uma maior salinidade irá existir então um melhor sucesso reprodutivo tanto porque as árvores desenvolvem-se com uma melhor facilidade com salinidades superiores e também irá existir um menor caudal do rio o que irá facilitar a entrada das árvores no estuar avaliando o índice sinal foi possível observar uma correlação bastante negativa isto é pois o índice sinal é um índice que atua principalmente no inverno então é também no inverno que existe o maior recrutamento do caranguejo o índice sinal positivo faz então com que haja uma maior turbulência da água o que também irá levar a que existam piores condições do recrutamento destes posto isto os chatas que afetam a população de carcinhos maianos no estuário do Mondeiro são bastante diferentes a nível espacial esta é afetada pela temperatura e salinidade que irá então definir o local onde este se encontra o estuário e a nível da dinâmica populacional este é afetado pelo caudal do rio a salinidade e o indicional que irá então afetar o sucesso do recrutamento de juvenis avaliando o efeito dos eventos que o máximo se estivemos na população de carcinhos menos no caso existência de uma seca irá existir uma diminuição do caudal do rio um incremento da água salgada no estuário o que irá elevar um aumento do recrutamento e o aumento então da densidade populacional de carcinhos menos no estuário no caso de uma cheia irá-se observar completamente o oposto irá existir um aumento do caudal do rio uma menor salinidade um menor sucesso no recrutamento e então uma baixa densidade para o profissional de carcinhos menos quero agradecer a todos estes que me ajudaram tanto a trabalhar como a realizar o projeto e obrigado pela vossa atenção muito obrigada foi muito interessante certamente que logo à tarde vai haver perguntas e aí Obrigado.